Bom dia galera, chique show, aqui é o Matuto da cidade Passando aqui o gadão, vou dar uma olhada no cheiroso Tem chovido bem aqui, e onde chove bem na mangueira de gado tem barro Tem uma bezerrada nova aqui, e os bichos são meio danados, eles avançam nos cachorros Vai, aí eu mandei os cachorros ficarem para trás Olha o bichão, show de bola, show de bola, show de bola Bonito demais gente O cheiro da baba do boi é gostoso demais Olha que bezerrinho chique, garrotinho chique no último Pelo jeito não deve ter nenhum ano, deve ser desmamado agora Olha, chique demais o bichinho, é chique demais Também nelore lá Torão Ah bezerrada, estou com fome Estão com fome É, bicho é bonito demais gente Olha, olha o pai da manada Ei bichão Eles tem essa mosca aqui né A mosca é problema no gado, é chamada mosca do chifre Fica na região do pescoço, chamada de mosca do chifre Ela pica o animal e pica tudo no mesmo momento que uma pica Se tiver 500, 500 pica junto Então o animal sofre demais Uma das principais causas disso é o ivomec Que é aplicado no gado Aí mata aquele besouro que a gente chama de rola bosta Aí aquele besouro come as fezes do animal e mata as larvas da mosca Mas como geralmente o pessoal aplica demais Aí mata aquele besouro aí e foge do controle É, bichinho é chique demais Olha, tarisco por que rapaz Não, pai da manada Pai da manada é Bichão é chique demais E aí bichão Bichinho é muito chique Pode ver que o tourão está incomodado Bastante no cupim dele Aí vou abarro em mim aqui É isso aí galera Olha o girolando É o negócio eles arpando Eles estão com fome O pasto já está bem recuperado Enchovido bastante Já faz 14 dias que eu vim aqui E tem chovido bastante Semana passada mesmo eu não consegui caminhar nem um dia Todo dia de manhã chuviscando Todo dia tarde o tempo carregado A chorrada fica contente demais Depois está bem nublado Amanheceu quase que abriu o sol Depois do tempo fechou de novo Choveu Choveu a noite A drogada deu uma chuva Por incrível que pareça Eu gosto de andar no pasto Quando está assim molhado Apesar de molhar o pé Gosto de andar no pasto Quando está molhado Aqui está o cheiroso Sai daqui Tem passado no sufoco Que está muito molhado Isso aqui era um coxo Ligamento aqui Era um recinto de exposições A FAPS de Sorocaba E ele continua Ele continua do mesmo jeito Com a cabeça para baixo Dificultando a filmagem Posição de ataque Posição de ataque A gente está com as penas Das asas A gente está com as penas das asas E ele está concentrado No pauzinho Que eu enfiei lá Vocês sabem A defesa do filhote de rubu É vomitar na gente Se pegar ele Ele vomita Ou pode vomitar A distância também E não é Não fede lugar aqui Eu acho que por causa de molhar Geralmente os urubus Aqui não se alimentam Muito de carniça Eles se alimentam de lixo Então Não tem mau cheiro Olha lá o bichão Olha lá o cheiroso Olha lá o cheiroso É isso aí galera Não vamos incomodar muito o bichinho Vamos deixar ele em paz É isso aí Olha lá a tiazinha já apareceu Tiazinha doida de xereta Vamos lá passar Ver o casal de quero-quero Que estava com o filhote lá É outro bicho que eu sou doido Para criar O filhote de quero-quero Aí Gabriel Tá escutando o cancão? O cancão tá gritando Ó O cancão Pra quem não sabe Cancão é na Bahia Nordeste Aqui em São Paulo É gralha Eles veem os cachorros Aí fica assustado Fica gritando Eu acordei assustado hoje Branquei ela gritando Daí todo mundo começou a gritar Essa é preta e branca Aqui tem uma espécie Que é azul e branca Eu acho que o doninho O gato da vizinha Entrou lá Foi um escândalo só Aí um começou a gritar Todo mundo grita Joguei milho Não se agradaram Tive que Entrei Começaram de novo Daí eu peguei Joguei um pouco de arroz Até minha mãe Acordou assustada O doninho gosta De viver perigosamente Às vezes ele Os cachorros Estão dormindo Ele aproveita Pra entrar Dar uma olhada No quintal Tarde o gato É bicho curioso Então pessoal Tem um Tem um touro solitário Ali Daí eu tô chamando O batalhão de choque Chamando o batalhão de choque Pra ir junto Vamos ver se tá machucado Se tá alguma coisa Tem animal que é assim mesmo Ele fica solitário Tá meio duro Tá com algum problema Sai Deixa o bicho Tá com algum problema Eu acho que esse é um Que eu já vi uma vez Aqui A sua turma tá lá em cima Vai pra lá Apesar de tudo Ele tá andando bem Tá difícil até Pra acompanhar ele Saracura Andando o cachorro nele Gente Pra ele ir embora Lá Pro curral Melhor ele ficar por perto Do curral Toca 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 Não é pra judiar Do bicho Não Que é melhor ele ficar por perto Pra curral Já começaram as florzinhas Do cerrado Que coisa mais bonita Aqui estamos Na região do cerrado Eu vi essa flor de longe Aqui Vim dar uma olhada Essa normalzinha Aqui Nunca vi Num tom tão vermelho É pessoal Tá bem barro Aqui Ela tá dando Uma roçada Aqui Tá bem barro Aqui E eu de butinas Como sempre Só ando de butinas O outro já pulou na água Já Ó O riozinho aumentou bem Glória Já vai pra 15 minutos De gravação Eita É aqui que tá o filhote De quero quero Mas Eu não segurei os cachorros E eles já se alarmaram Todos Passar aqui Pra ver a lagoinha Como é que tá Eu tentei segurar os cachorros Mas um tava separado E veio na frente A lagoinha Já deu uma animadinha Já deu uma animadinha Já deu uma animadinha Boa Ó Que beleza Já deu uma animadinha Boa Vem 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 Dá uma alegria Danada Na gente É isso aí Galera Vou encerrar por aqui É show de bola Ano Bye Vem Vem